A gente costuma ver o agro, essa coisa de coletadeira e tal, como contra o meio ambiente. Mas na verdade, quanto mais a gente consegue produzir por hectare, menos a gente avança em florestas. A produção de arroz do Brasil desde 1980, ela cresceu 43%. Mas a área destinada ao cultivo de arroz, ela caiu 70%. Com o milho, só a idade que a gente teve com o milho, a gente evitou ocupar uma área do tamanho de 38 milhões de hectares, que é tipo Roraima e o Acre juntos. Sustentabilidade é produzir mais, causando menos impacto, usando menos recursos naturais? Cara, isso é maquinário. A tecnologia faz a gente conseguir produzir mais e ir utilizando menos recursos, causando menos impacto. Você dá uma olhada nessa imagem da Bahia, umas coletadeiras da Bahia. São 53 coletadeiras. Não é uma imagem que a gente está acostumado a ver no sertão da Bahia. Oeste da Bahia, perto de Goiás, a gente vai ver que a região é tão rica, o azul ali, tão rica quanto o Paraná e São Paulo. Que é bem a região daquela imagem das coletadeiras que a gente estava vendo. Exato. Então, quer dizer, será que é por causa do Bolsa Família que essa região da Bahia está enriquecendo? Não, a Bahia toda recebe Bolsa Família. É porque a gente tem mais prosperidade, mais negócio, como nessa imagem, né? O agro brasileiro é uma coisa que a gente tem que admirar, assim, entendeu? Tem americano, tem europeu que vem para o Brasil para ver como funciona o agro do Brasil. Alemão.